Foda-se ao Niki, tudo mora-se a vir-te, velhota. Foda-se. Ah, estou cheio de te aturar, velhota. Vou-me embora, cháu aí, velhota. Tens os bicos maiores, está atrás da banca, o caralho, está daqui. No caralho. Olha, ficou ziado. Até logo, velhota. Mata e rouba-lhe o dinheiro. PIM 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 PIM. Ah, que bom. Estou uns aves à porta para me rebentar, tu, e te fujeste. Olha, foi ele que lhe disse para me rebentarem, tu, a... É, olha aí.